Olá meus irmãos, tudo certo com vocês, xalão a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos hoje nós vamos comentar este vídeo que eu publiquei no perfil do Instagram, Especulando os Fatos Oficial se você ainda não conhece o nosso perfil, comece a seguir a gente por lá, beleza? Vamos ao que interessa, vou passar aqui o vídeo para vocês, vou pausando para não dar reivindicação de direitos autorais e reutilização de conteúdo, beleza? Vamos lá, olha só Isso aconteceu, tá galera, em Alton, Wellington, não sei, Pensilvânia, tá? Olha só, o céu está brilhando, veja só o que vai acontecer Prestem atenção, tá? All the lights are driving when he's out too Oh my God, yo! What is going on? Prestem atenção Yo, that's- What? Yo! Vocês viram o que aconteceu? Vamos ver, olha só Are you recording me? What's going on? All the lights are driving when... Novamente aí pra vocês. Vocês estão entendendo? Olha. Naquela região ali, ó. Ficou um pedaço ali com iluminação. Só que nessa região aqui, ó. Teve um apagão. Eu já tinha colocado um outro vídeo semelhante a esse. Só que aconteceu lá no Michigan, tá pessoal? Olha só. Tinha feito até um vídeo falando, ok? Sobre este problema aqui, ó. Tá? Vamos ver de novo. O que aconteceu, ó. No dia 12 de janeiro de 2024, tá pessoal? Olha só. Aconteceu no Michigan, tá? A mesma coisa, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui ele está gravando ainda, tá? Tá gravando, tá? Apareceu até uma pessoa com lanterna ali, ó. O que é isso aí? Aconteceu um apagão, pessoal. Vocês estão entendendo a situação? O negócio tá estranho, né? A mesma coisa que aconteceu lá em Michigan, aconteceu na Pensilvânia, em Walton, né? Cara, pessoal, mais uma vez eu venho falar aqui pra vocês, cara. Nós estamos vivenciando o fim dos tempos, tá? Isso é fato, cara. Só que o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, cara. O apagão, ele vai acontecer. Porém, vocês devem estar preparados para não cair nas narrativas que o sistema está enfiando guela abaixo nas pessoas. Fiz um vídeo aqui na semana passada falando que em determinadas regiões do mundo já teve locais que... A matéria, ou a informação nos mostra, ou a matéria que eu passei ali no canal no dia, nos mostra que determinadas regiões do mundo já teve pequenos apagões por causa aí das explosões solares, pessoal. Explosões, entre aspas, solares. É a narrativa que eles estão colocando na mente das pessoas pra fazer com que as mesmas não entendam o que está acontecendo. Pois o apagão que irá ocorrer no mundo é proposital, meus irmãos. Passei também aqui no canal uma série que se chama Revolution, aonde, dentro da narrativa da série, mostra que o apagão que acontece no mundo, ele é proposital. A série mostra o mundo sem energia elétrica. Até mesmo, recomendo que vocês assistam essa série. Então, a gente tem vários elementos, tanto em filmes, séries, na vida real, pessoas registrando esses eventos nos céus, certo? Que nos mostra que vai acontecer um apagão. Aqui mesmo, no perfil do Instagram, eu não vou conseguir achar agora, vai demorar muito tempo, mas já teve um blackout em Toronto, no Canadá. E aquilo que eu já venho falando há um bom tempo no canal Especulando os Fatos. O apagão, ele não vai acontecer assim, ó, da noite pro dia. Cara, vai ser um processo que ele vai se intensificando com o passar do tempo. Ó, vai começar em determinadas regiões, pequenas. Ah, começa ali no seu bairro, uma luz piscando na sua casa. Já está acontecendo isso várias vezes aqui onde eu moro. Às vezes o quarteirão da minha rua, cara, tem uma queda repentina de energia. O céu limpo, estrelado, cara, e às vezes eu fico ali até questionando a minha esposa. Mas, cara, não está chovendo, não está ventando, não tem nada, só no nosso quarteirão que caiu energia. A mesma coisa em outros pontos aqui da cidade onde eu moro. Na rua da minha mãe, acontece a mesma coisa. O apagão que aconteceu em Amapá. Ah, porque o gerador, tal, e etc. E a gente viu como que ficou a cidade sem energia elétrica quase basicamente um mês. Vocês estão entendendo a situação, meus irmãos? Então, a gente está vendo durante o período que esses eventos que estão acontecendo aí no mundo, que basicamente, pessoal, é um evento que está acontecendo aos poucos. Não vai ser assim, ó, da noite para o dia. Eu creio que vai ter vários sinais. E eles estão liberando propositalmente as informações para aquelas pessoas que estão ligadas no que está acontecendo. Que é a minoria. Eles querem que algumas pessoas se preparem para que elas possam passar e sobreviver por esse evento. Eles querem utilizar essas pessoas lá na frente, a mão de obra delas. Não sei, cara. Mas a gente vê que em determinado momento aí da história, e até mesmo aí das narrativas que eles estão lançando aí no mundo, a gente vê que eles liberam informações propositalmente. É lógico, aquelas informações que ganham uma repercussão muito grande, notável, eles tentam descredibilizar, falar que é teoria da conspiração, né? Mas eles sabem que nós não vamos cair nessa falácia que eles passam aí nas mídias tradicionais. Vocês estão entendendo, pessoal? Só que eles precisam manter a maioria da manada, ou seja, 98% da população ali, ó, amansados, quietinhos, né? Dentro do entretenimento, nos seus vícios, né? Distraindo a população com o sistema religioso, com o sistema político, com os mecanismos ideológicos, né? Adoecendo a população, causando aí eventos propositais, como aconteceu em 2020, né? Aí trazendo uma suposta solução que ajuda a reduzir a quantidade de CPFs. Eles precisam controlar a manada. Imaginem todos ali com a mesma linha de raciocínio que eu e você temos. O que vai acontecer contra eles? Vocês estão entendendo, pessoal? Então vocês têm que estar preparados para esse evento. Ele vai acontecer de forma gradual, pessoal. Vai acontecer ali no seu bairro, daqui a pouco na sua cidade, daqui a pouco é no seu estado, daqui a pouco é no país inteiro, Ah, aconteceu um suposto apagão de 20 minutos no Brasil, mas gerou aí uma perca econômica de 30 ou 100 bilhões de reais por causa aí que o país ficou parado um certo tempo sem energia elétrica. Vocês estão entendendo? Agora imaginem um dia, dois dias, três dias, um mês, dez dias, sei lá, essa situação. Já teve aí um problema parecido aqui no Brasil, né? Já teve. Já teve um problema parecido aqui no Brasil. Acho que foi ano passado. que várias cidades aí teve um apagão repentino e tal e etc. Então os sinais, eles são evidentes. Gustavo, o que eu devo fazer, cara? Meu, se você tem condições financeiras, tenha uma reserva aí na sua casa, dinheiro físico. Porque quando isso acontecer, cara, você não vai conseguir colocar gasolina, não vai ter água na sua casa, você não vai conseguir comprar nos supermercados porque o sistema dos bancos vão estar aí sem energia elétrica pra que o mesmo possa funcionar e as pessoas conseguirem sacar dinheiro, passar cartão e etc. Então você tendo ali o recurso, pelo menos pra uma semana, cara, você já consegue se movimentar, fazer alguma coisa. Cara, estoque alimentos dentro da sua casa. Não fique falando pra todo mundo que você tem alimentos estocados. A gente já tá vendo uma movimentação aqui no Brasil pra eles encarecer o preço dos alimentos. Isso vai dificultar também as pessoas a se movimentarem pra fazer essa estocagem. Então, se possível, estoque alimentos. Isso não é sensacionalismo, não é alarmismo, cara. Isso é você se precaver pra amenizar os danos. Tenha uma rota de fuga. Se possível, tenha aí o tanque do seu carro sempre em um estado, sei lá, que você possa se deslocar de uma região longínquo aí da onde você está e etc. De um lugar pro outro que te afasta aí dos problemas, tá? Beleza? Ok, pessoal? Gustavo, eu não tenho condições. O que eu faço, cara? Meu, faça aquilo que está dentro das suas condições. O importante, cara, é você não cair nas falsas narrativas. Porque as pessoas que caírem nas falsas narrativas, elas vão se sujeitar às imposições que os governos vão colocar após este evento. E o caos que eles vão trazer quando este evento acontecer. Eles vão gerar o caos, depois eles vão trazer a solução. A sociedade vai estar fragilizada e vai aceitar aí todas as imposições que esta galera está no poder colocar sobre elas pra supostamente terem as suas vidas como eram antes. Então fiquem atentos, cara. Eu sempre trago esses sinais aqui no canal pra que as pessoas vejam que as coisas estão acontecendo. O cerco está se fechando. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria passar hoje pra vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia. Que o Pai abençoe a todos os irmãos. Chegou aqui pela recomendação do YouTube. Se inscreva no canal. Ative todas as notificações. Deixe o seu like, o seu dislike. Faça como você achar melhor. Verifique a inscrição de vocês. Veja se todas as notificações estão ativadas. E sempre faça suas pesquisas independentes. E compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais. Com o máximo de pessoas que vocês puderem pra que essas informações possam chegar a mais irmãos. Beleza? Era isso. Forte abraço a todos. A Bíblia, a Palavra, sempre será a verdade absoluta. Ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu filho, Yahushua Amashia. Forte abraço a todos. Shalom e até mais. Tamo junto. Tchau.